Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está trilhando pelos caminhos do imaginário. O Chico Xavier era um homem muito poderoso do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da paranormalidade. Ele era um grande sensitivo. Além da psicografia, o Chico dominava muito bem muitas outras faculdades paranormais. Uma delas era a psicometria. A psicometria. A psicometria é a capacidade que o sujeito tem de, ao pegar um objeto, a pessoa se concentra e, rapidamente, ele vai acessando todo um histórico daquele objeto. Pode ser de um objeto, pode ser de uma pessoa, pode ser de um, as ruínas de um movimento, de um monumento, pode ser de uma residência, não importa. Ele vai acessar todo o passado daquele objeto, daquela pessoa, daquela casa. O passado, o presente e, pasmem, até mesmo o futuro. É como se, ao tocar o objeto, o sensitivo terá acesso a um enorme HD que conserva todos os pensamentos de todos os humanos e, quem sabe, até mesmo de todos os animais. é um grande HD espiritual, que somente pouquíssimos sensitivos sabem a senha, sabem como acessar esse conteúdo tão interessante. Um conteúdo que guarda memórias do passado e que guarda segredos do presente e guarda também o que vai acontecer. Passado, presente e futuro. O Chico Xavier dominava como ninguém o dom da psicometria. O Arnaldo Rocha, do qual já falamos aqui no nosso canal, ele foi um médium, escritor e amigo do Chico Xavier durante décadas. Ele vai contar alguns causos da psicometria do Chico Xavier. E esses causos, são três causos, eu vou falar somente sobre um, encontra-se no seu livro, no seu livro não, ele vai ser um dos autores do livro. Chico Xavier, Um Mandato de Amor. Esse livro, na verdade, ele foi organizado pelo Geraldinho, Geraldo Lemos Neto, já falamos dele aqui também no canal. O Geraldo Lemos Neto também, médium, escritor e grande amigo do Chico Xavier, confidente do Chico Xavier. E ele tem várias obras, traz vários relatos sobre o Chico Xavier. Então, o Geraldinho vai organizar esse livro, é uma coletânea com vários depoimentos de personalidades espíritas sobre o Chico Xavier. Um desses depoimentos, escrito pelo Arnaldo Rocha. E o Arnaldo Rocha vai descrever o dom da psicometria do Chico Xavier. Então, ele vai contar o seguinte, havia um sujeito chamado Jofre Leles. O Jofre Leles era espírita, e ele estava passeando lá por Teófilo Otônio, cidade mineira de Teófilo Otônio. E ele vai passear lá nas margens do rio Mucuri. Então, ele está andando para lá, andando para cá, e quando, de repente, ele vê um pedaço de espada enferrujada. Ele pega a espada e fica, assim, de certa maneira, algo emocionado com aquela espada. Aquele pedaço de espada enferrujada. E ele leva, então, aquele pedaço de espada para casa. Vixe! Para quê? Ele não consegue mais dormir. É um pesadelo atrás do outro. Pesadelo, ele sonha com guerra, sonha com luta, sonha com confronto. Ele não consegue dormir. Os dias vão passando e ele começa a imaginar, olha, há algo de estranho com essa espada. Essa espada, ela tem algo mais do que é um simples pedaço de uma espada. Tem uma história. E isso deve ter uma relação comigo, porque me afetou tremendamente. Eu tenho que procurar um expert. Eu tenho que procurar alguém que entenda desses assuntos sobrenaturais, para poder tentar ver se essa pessoa me esclarece por que motivo que eu estou tão envolvido com essa espada aqui, pô. Então, ele vai procurar quem? Ele resolve procurar o maior médium que o Brasil já teve. Chico Xavier, claro. Ele leva, então, a espada para o Chico Xavier. O Chico Xavier pega a espada e, só colocar a mão na espada, o Chico Xavier já começa a destrinchar todo aquele mistério. Ele, então, vai dizer, Capitão Lélis. O Lélis era capitão da polícia militar lá em Belo Horizonte. Capitão Lélis, o senhor, capitão Lélis, o senhor reencontrou a sua espada. Essa espada, capitão Lélis, ela lhe pertencia na reencarnação passada. O senhor, capitão Lélis, foi capitão também na reencarnação passada. E o senhor perdeu essa espada lutando, lutando contra as forças legalistas. Ele não fala claramente assim, esses outros detalhes, eu fui saber porque eu fui pesquisar essa história. Mas ele diz claramente, o senhor estava lutando a favor dos revoltosos na Revolução Liberal de 1840, diz o Chico Xavier. E o senhor estava lutando contra as forças legalistas. O senhor era um revoltoso ali e o senhor lutou bravamente e perdeu a espada lá. Essa espada pertence ao senhor. O senhor pode mandar raspar a ferrugem dessa espada, que o senhor vai encontrar que essa espada pertencia a um capitão. O Lélis vai então para Belo Horizonte, entrega a espada para uma pessoa que manjava de espada. E a pessoa então, de espada velha, antiga, né? A pessoa vai tirar toda aquela ferrugem, vai limpar ali a espada. E quando estampa toda aquela, tira toda aquela ferrugem, o sujeito vai ver, escrito em letras bem pequenininhas, duas palavras latinas. Honor e filhos. Honra e fé. As duas palavras que representavam a patente de capitão naquela época. O Chico Xavier bateu em cima. Como eu falei para vocês, eu fui me informar sobre a revolta, a Revolução Liberal, e vi que Minas entra um pouco depois na Revolução Liberal, entre 1842. São Paulo, 1840. E a grande batalha que houve, a Batalha de Santa Luzia, na qual as forças dos liberais, porque essa revolta foi organizada, patrocinada, pelo Partido Liberal contra o Imperador, contra o Império. Então vai se dar a Batalha de Santa Luzia, no qual o Duque de Caxias, o General Duque de Caxias, o representante, o chefão das forças legalistas, vão derrotar os mineiros que estavam sendo liderados pelo Teófilo Tone. O Teófilo Tone era um dos líderes revolucionários. Vai ser preso, e ele segue a pé de castigo, até Ouro Preto. Vai passar um tempo, uns meses, ele vai ser anistiado pelo Imperador, ele volta à política, eleita o deputado federal, mas antes ele vai fundar uma vila, e essa vila é que vai se transformar na cidade de Teófilo Tone. Então o Chico Xavier pegou a espada enferrujada, consultou aquele enorme HD espiritual que existe, que somente poucos especiais, poucas pessoas especiais podem acessar, e desvendou o mistério na hora. Desvendou o mistério na hora. Aquela espada era do próprio Lelis, que havia perdido na sua reencarnação anterior, e que agora ele tinha achado. O Lelis vai mais adiante ainda. Ele vai procurar nos arquivos da polícia militar lá de Belo Horizonte, e lá está que uma espada foi perdida, e que a espada pertencia a ele mesmo, que ele, lá nos arquivos, lá nos arquivos da polícia militar de Belo Horizonte, estava escrito que ele havia reencarnado no século XIX, e que a espada havia sido perdida. Esse relato do Arnaldo Rocha é muito sucinto, cheio de pontos obscuros, há vacos nessa narrativa. Essa narrativa foi contada por alguém ao Arnaldo Rocha, talvez pelo próprio Jô Fritélis, pode ser que tenha sido ele. Hoje estão todos mortos. Chico Xavier está morto, Arnaldo Rocha está morto, Jô Fritélis está morto. Mas essa fragilidade da história, dessa narrativa, isso pouco interessa. O que importa é o seu lado maravilhoso, é o seu lado fantástico, é o seu lado prodigioso. 만들oso. favorecer é o seu lado e o seu lado foi o seu lado e o seu lado